Vamos conversar com a doutora Ellen Cunha, pediatra. Ela já é do programa, né? De vez em quando ela vem. Sempre que tem um assunto, assim, sério, um assunto pertinente, ela entra em contato comigo, eu vou dizer, Tamires, eu preciso de um espaço porque eu preciso falar. E eu sempre, sempre, na medida do possível, nós estamos cedendo esse espaço para a doutora, para ela vir falar das crianças, porque ela é uma apaixonada pelas crianças, né? Então, ela respira a criança. Então, é com ela o dia de hoje, tudo bem? Oi, Tamires, tudo bom? Como você está? Tudo ótimo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada por ter me dado esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto. Você sempre terá. Muito obrigada, muito obrigada. E, assim, é um prazer para mim estar vindo aqui para a gente conversar sobre educação e saúde, né? Nós tivemos, nos últimos tempos, essa explosão, esse medo dessa doença, mas, afinal, o que é a meningite, né? E eu achei importante trazer isso para o pessoal, para quem está em casa, para que a gente tenha essa informação, porque, muitas vezes, ah, tem que vacinar, tem que vacinar, mas, afinal, vacinar o quê? O que é, né? E essa informação, pessoal, não chega para todas as famílias, não chega ainda. E é verdade. Agora, isso vai nos assustando, porque você assiste o jornal, acontece isso em tal estado, outro tal estado, e os números aumentando, né? Exatamente. E o que aconteceu em São Paulo? Foi um surto de meningite? Então, foi relatado nos últimos tempos, né, um surto da meningite do tipo C, né, e causou muito alarme aqui uma informação que saiu de que uma pessoa havia viajado recentemente tinha contraído a doença. Então, assim, o que acontece que eu observo? De tempos em tempos, a população, ela fica preocupada quando aparecem esses casos de meningite. Mas, na verdade, essa preocupação, ela é mais intensa quando os casos acontecem. E ela deveria estar presente o tempo todo, certo? Porque a vacina, ela serve para prevenção. Mas o que eu percebo é que as pessoas, elas não conhecem ainda a gravidade da doença, o que é a doença, né? E essa informação, ela acaba deixando de vir e de trazer a importância da prevenção, que é a vacina que nós temos pelo SUS, né? Então, assim, o que que é a meningite, né? Que todo mundo comenta, ai, morreu de meningite. Não, e aqui é um bicho papão também, né? Exatamente. Todo mundo só sabe que tem medo da meningite, mas desconhece. Então, como a doença começa? Onde eu pego essa doença? Então, assim, a meningite tem esse nome porque ela é uma inflamação da meninge. O que que são as meninges? São as camadas que protegem o nosso cérebro. Então, dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro é envolto por camadas e essas camadas são chamadas de meninge. Quando eu tenho um agente que agride essas meninges, eu tenho a doença meningite. Essa doença pode acometer o cérebro e aí eu vou ter uma meningoencefalite e ela pode vir por várias causas. Então, eu tenho meningites de causas virais, que são as meningites mais comuns, mas que não, costumam não deixar tantas sequelas. Lembrando aqui, pessoal, tudo que atinge o sistema nervoso central pode deixar sequelas. Então, nós temos as meningites virais, que geralmente não cursam com tantas sequelas e nós temos as meningites bacterianas, que é onde a vacina vai atuar. Esse surto em São Paulo, ele veio da meningite do tipo C, que é um tipo de meningite bacteriana. Então, a meningite, ela você vai pegar geralmente por contato com a pessoa doente, por gotículas e essa meningite, ela vai manifestar vários sintomas. E aí, quais são os principais? Aqui é importante que a gente fale nas idades. Então, para os bebês menores, eu não tenho sintomas muito específicos, que me façam pensar em meningite de cara. Os recém-nascidos? Os recém-nascidos, por exemplo. Então, são sintomas gerais. Um recém-nascido que está muito hipoativo, que mama e vomita o tempo todo, que tem a moleira. Sabe a moleira? Aqui, pessoal, é importantíssimo que vocês não fiquem com medo. Por quê? São sintomas que vêm associados. Essa moleira, ela pode ficar muito abaulada, então ela incha no bebê que pode ter meningite. Então, ela não é funda. Ela não é funda, ela é mais elevada. Ela fica saliente. Exatamente, bem mais. Febre, irritabilidade, recusa para mamar, uma dificuldade de fazer xixi porque não está sendo bem hidratado, porque está recusando o líquido, no caso do leite, né? E manchas pelo corpo. Então, manchas avermelhadas, tipo cor de vinho, que aparecem pelo corpo todo. No bebê menor, os sintomas são mais inespecíficos. Já na criança maior, os sintomas são um pouco mais claros, como vômitos em jato, dor de cabeça intensa. A criança tem febre, febre recorrente e febre remitente. Então, aquela febre que não vai embora, sabe? Mesmo medicando, não vai. Mesmo medicando, a febre não vai, a febre persiste, começa a voltar de pouco em pouco tempo. Então, mediquei, deu 40 minutos, está com febre de novo, deu uma hora, está com febre de novo. Manchas pelo corpo também podem aparecer na criança mais velha. E sinais de rigidez de nuca. O que que significa isso? São aqueles sinais que a criança, como tem a meningite muito inflamada, começa a apresentar uma nuca mais rígida, que eu consigo ver no exame físico, tá? Então, é muito importante diferenciar. Cefaleia é mais comum na criança maior, mas geralmente nunca sintomas associados, tá? Perdão, nunca sintomas desassociados. Normalmente, eles vêm em conjunto. É porque, agora, é ficar atento, porque se você medica para a febre, e a febre pode passar de momento e voltar, porque alguma coisa de errado tem. Exatamente. E não é simples. Exatamente. Aí é que tá, Tamires. Ó, isso aqui levaria a outra discussão, mas assim, pessoal, é muito importante que vocês tenham um pediatra, tenham um pediatra que conheçam a criança de vocês, sabe? No meu dia a dia, eu acompanho famílias e eu consigo ver a evolução. Então, ah, doutora, começou com febre agora, eu consigo orientar, eu consigo estar de perto, olhando a evolução. Isso faz toda a diferença. Febre em criança pode ser nada, como pode ser tudo. É muito, tem uma gama de coisas que a gente pode pensar e a meningite tá dentro de uma delas. Gente, assustador isso, hein? É assustador, é assustador. Bom, agora, vamos imaginar que haja uma pandemia aí, alguma coisa assim. E daí, doutora? E daí? Vai ter vacina? Tem vacina? O que procurar? Tem vacina, vai ter vacina, e aí é que tá a grande questão. Deve haver alguma campanha, então? Existe campanha. Então, assim, nós temos algumas vacinas preconizadas pelo SUS, tá? A partir dos três meses, então, aos três meses, aos cinco meses e com um ano, todas as crianças pelo SUS recebem a vacina da meningite do tipo C, pra todas as crianças. Temos algumas outras vacinas que também estão dentro do calendário do SUS, que também protegem contra alguns tipos de meningite, como a penta, que a gente recebe aos dois, aos quatro e aos seis. E a pneumo, que no SUS é a pneumo 10, que também recebe aos dois, aos quatro e aos seis meses. Essas vacinas estão aí, pessoal, pra todo mundo, pra prevenir. E aí que eu acho importante a gente conversar. Por que que o susto vem só quando o surto acontece? Então, o susto, ele deve vir muito antes do surto acontecer, pra gente conseguir prevenção. Que é o que a gente vê quando o surto acontece, a gente tem dificuldade de prevenção. Por quê? Um exemplo. Pra prevenir, eu preciso que a criança esteja com o calendário todo completo. Eu preciso de um certo período entre uma vacina e outra pra que ela funcione da forma adequada. Eu não vou conseguir fazer isso de um dia pro outro. E aí que tá a importância. Não esperem o surto acontecer pra vacinar as crianças. A gente tá vendo, principalmente após a pandemia, que as carteirinhas de vacina estão todas atrasadas. Todas atrasadas. E assim, isso é muito frustrante, né? Porque hoje em dia, na verdade há muito tempo e hoje principalmente, o calendário de vacinas do Brasil é o melhor do mundo. O mais completo do mundo. E ele funciona muito bem. O Programa Nacional de Imunização do Brasil funciona muito bem. Tem vacina pra todas as crianças. E fora as que a gente tem no SUS, aí nós ainda temos a no privado, né? Que vai proteger contra os tipos A, C, W e Y e contra os tipos B. Essas nós não temos no SUS, nós só temos no serviço privado e que no momento do surto também esgota, porque a procura fica muito alta. Mas isso também é muito triste, porque a gente vai procurar quando o surto tá aí. E a vacina, ela deveria servir para prevenção. Exatamente. É transmissível a meningite? Transmissível, transmissível. Então assim, a viral é transmissível, a bacteriana é transmissível. Quando chega no hospital, quando chega no consultório que nós temos a suspeita da meningite, nós precisamos fechar o diagnóstico e fazer o isolamento. Então, a criança que tem a meningite bacteriana, a viral, ela permanece isolada por alguns dias após o início do tratamento. E nós finalizamos o diagnóstico mesmo coletando o líquido de dentro das costinhas, então, da criança, né? Que é a punção de líquor, para mandar para o laboratório, para a cultura, para ver o que cresce. Mas sim, é transmissível, fica em isolamento e pode deixar sequelas, tá? Então, quanto mais grave uma meningite, mais pode cursar com sequelas. Que tipo de sequela? A gente não sabe a médio e curto prazo. A curto e médio prazo, a gente vai ter que acompanhar. Das mais graves, surdez, cegueira, convulsões, alguma paralisia cerebral, pode ficar na pessoa, na criança que contrai a meningite. Eu tenho uma parente, assim, que deu problema sério de visão, todos os probleminhas. Porque depende muito de onde acomete, né? Então, onde fica a infecção no cérebro. Como ela acomete toda a camada cerebral, ela pode ir entrando ali, né? E vai depender muito, porque é uma evolução muito rápida, tá? Na minha formação, Tamires, eu não minto. Na minha formação, eu vi dois casos de meningite em crianças fatais. Então, a criança chega de manhã, tá bem, com pouco sintoma, é feita a hipótese. Então, a gente suspeita, isola, inicia o tratamento, que deve ser precoce, principalmente no caso de bacteriana, tá? A gente precisa entrar com antibiótico agressivo logo de cara. E a gente fecha o diagnóstico, a criança evolui mal e em dois dias evolui muito mal. Muito mal mesmo. Então, é muito rápido. Tá? É uma evolução, assim, muito rápida. Agora, vamos imaginar que aconteça o caso de uma criança que está estudando. Porque pode acontecer com qualquer idade. É criança. Pode acontecer com qualquer idade. E daí acontece, vai, foi constatado meningite, essa criança vai ficar afastada da escola, né? Sim. E vai ficar em casa, em tratamento. Ou ela vai para o hospital, fica no hospital, fica internada. Como que é todo esse procedimento daí? Isso depende... Isso depende muito... Da gravidade? Da gravidade. No entanto, a maioria das crianças que são diagnosticadas com meningite, por precisar desse isolamento, por precisar de um atendimento mais próximo, então, algo mais próximo do hospital, acabam ficando internada. Porque, no caso da bacteriana, o tratamento, na maioria, disparada das vezes, é injetável. Então, acaba ficando internado. E, como eu te disse, a evolução é muito rápida. Muito rápida mesmo. Rápida em questão de horas. Então, você não vai deixar uma criança que está bem, a princípio, evoluir, esperar evoluir mal em casa. Então, a gente deixa perto dos nossos olhos, vamos dizer assim. É bem interessante tudo isso, né? Quando tem campanha, às vezes, os pais não levam, as famílias não levam muito a sério, né? Quando começa o surto, daí todos vão. Exato. E aí, isso é ruim. Porque, diante dos grandes surtos, a procura... Prevenção é a melhor coisa. As vacinas, elas faltam. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade mesmo, semana passada, estava faltando vacinas no privado. Porque daí buscam qualquer meio, né? Estavam faltando. Mas, há dois meses atrás, na campanha da poliomielite, né? Menos disso, né? Um mês, praticamente. Eles tiveram que jogar estoque fora da vacina. Olha que judiação, gente. São vacinas diferentes, sim. Mas, toda vacina é importante. Principalmente falando de criança, pessoal. Não esperem o surto acontecer. Então, procurem. Mantenham atualizadas a carteirinha do filho de vocês. Isso é muito importante. Você comentou até que, às vezes, as vacinas não estão... Você pega a carteirinha e você observa que não estão atualizadas as vacinas das crianças. Exatamente, exatamente. Isso é uma negligência, né? Negligência. Então, é... Que pena. Falta de informação, até um certo ponto. Mas, a informação, ela está aí, né? A pediatria, hoje em dia, ela vem com esse caráter de prevenção. Hoje, você não procura mais um pediatra para tratar doença somente, né? Os grandes centros, a nossa cidade, inclusive, já tem esse pensamento, né? Um pouco menor, mas eu espero que isso cresça com o passar do tempo de buscar um pediatra para prevenção. Eu sempre brinco assim, brinco não, né? Na verdade, é uma realidade. Você nunca dá uma vacina para o filho pensando, vou dar, vai que pega, vou ver o que vai dar. Você nunca pensa assim, né? Ninguém tem filho para negócio. Nossa, eu preciso aplicar essa vacina porque é prevenção. Porque é prevenção. É a saúde do meu filho. Eu vou assinar o meu filho porque eu vou investir em saúde para ele, né? A vacina vai deixar de fazer meu filho pegar? Às vezes, não. Mas aquele quadro que poderia ser gravíssimo, a criança passa como um quadro leve. Então, previne, salva vidas, previne complicações, né? Que é muito triste você acabar perdendo alguém para meningite, mas é muito triste também você ficar com alguma criança sequelada de meningite. Misericórdia. São tristezas, eu acho que, incomparáveis. E tem como a gente prevenir, né? E tá aí, pessoal. Nosso calendário, ele é muito completo. Os postos de saúde, eles são capacitados, tá? Para orientar, para avaliar. É importante que em toda consulta com pediatra, ele olhe a carteirinha de vacina. Então, quem é meu paciente sabe. Eu olho, eu questiono. Semana passada, inclusive, eu peguei três carteirinhas de vacinas anotadas com um mês para frente. Então, a criança ia perder um mês de vacinação. E eu corrigi, porque são detalhes, né? Mas são detalhes que fazem toda a diferença. Com certeza. Então, gente, preste mais atenção na carteirinha de vacinação de seus filhos, para você não chorar amanhã ou depois por negligência. Isso é triste. Exatamente. Isso é muito triste. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado especial para todos os pais. Principalmente vocês aí que têm as suas crianças pequenas. E se for os avós, preste atenção nos seus netos também. Lembre sempre dos seus filhos. Assim, ó, já vacinou? Tem que vacinar. Olha na carteirinha. Tem que ajudar. Porque, às vezes, os pais trabalham fora e esquece de, né, vistoriar a carteirinha de vacinas dos seus filhos. Exatamente, tá, Miris? Então, pessoal, vim aqui hoje para a gente conversar principalmente sobre a importância de prevenir e não esperar o surto acontecer, tá? Assim como a vacina da meningite, outras vacinas são disponibilizadas pela carteirinha do SUS e elas são tão importantes quanto, tá? Mantenham o calendário de vacinas dos seus filhos atualizados. Fiquem de olho no sintoma. Mantenham-se em observação constante dos filhos de vocês e procurem informação. Esperar a doença acontecer para daí vocês resolverem vacinar, talvez não seja a melhor medida. Então, principalmente crianças que têm mais ou menos até 4 anos de idade, confiram as vacinas de vocês. Confiram, por favor, tá? A gente teve uma queda brusca na procura de vacinas das crianças nessa pandemia e isso me entristece muito porque a gente não devia estar falando em vacinação de emergência, né? Nós deveríamos estar falando de vacinação preventiva como deveria acontecer de fato. Então, não esperem a doença chegar aqui para ver se vai dar certo. Vacinem os filhos de vocês. Verdade. Só deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, já que você está falando de vacina. Pode correr o risco a criança vacinada e ter meningite? Sim, a criança pode contrair, mas aí é aquele caso. A criança vacinada tem uma chance muito maior de manifestar um sintoma leve, exatamente. Um sintoma leve, às vezes até assintomática, às vezes tem uma febre e vai embora. E pode acontecer, mas a criança já está imunizada e protegida. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Que Jesus te abençoe grandemente, doutora. Amei a todos nós. Muito bom poder te receber sempre por aqui para falar dos nossos bebês. Muito bom, muito bom poder trazer informação para o público. Eu penso que a nossa parte é orientar, é informar, né? E cabe aos pais trazer para nós a informação de dentro de casa, né? Afinal, quem fica em casa com as crianças são vocês. É, isso é verdade. Falou tudo. Tchau, tchau.